Abrigou comigo, um vilão bonitão Vem dançar comigo e me tirar da solidão Chegou cheio de mar achando que era um vilão Mas descobriu que é uma vítima Este louco circo digital ficou sem ação Com seus truques, seus jogos, o circo prendeu na ilusão Com seus truques e seus jogos, o circo prendeu na ilusão Abrigou comigo, um vilão bonitão Vem dançar comigo e me tirar da solidão Chegou uma ilusão Comigo descobriu que não tem coração Sua vida não tem razão Assim ele vai perder sem paixão Camigou, Camigou, um vilão bonitão Vem dançar comigo e me tirar da solidão Todos os amigos surgiram, começaram inimigos Até que descobriram que ele era uma vítima Mas agora ele tem um brilho no olhar Pois encontrou sua força interior Sabe que vai conseguir vencer a dor Amigo comigo e me tirar da solidão Amigo comigo e me tirar da solidão Amigo comigo e me tirar da solidão Novos amigos surgiram, começaram inimigos Até que descobriram que ele era uma vítima Mas agora ele tem um brilho no olhar Pois encontrou sua força interior Quem sabe que vai conseguir vencer a dor Camigou, Camigou, um vilão bonitão Vem dançar comigo e me tirar da solidão Camigou, Camigou, um vilão